Oi, eu sou o Tio Sung e basicamente esse vídeo aqui eu ia postar pouco depois de ter feito o vídeo do Haluca e tal Mas aí durante a edição dele rolou aquele lance do pessoal falando que era tudo farsa Aí eu fiquei tiltado e simplesmente joguei o vídeo fora Mas como eu gastei um bom tempo da minha vida editando aquele vídeo Eu resolvi postar mesmo assim pra pelo menos encher o conteúdo aí né E eu adicionei uma coisinha extra no final Então se você gostar do vídeo, mesmo ele sendo desatualizado e meio nada a ver Deixa o like, se inscreve e opine mais sobre coisas do vídeo Porque eu não vejo ninguém comentando sugestão de vídeo Eu quero que vocês comentem sugestão de vídeo Então agora eu vou começar o vídeo de novo do nada, como se não tivesse acontecido Finge que nada aconteceu e é isso Oi, eu sou o Tio Sung e eu não tô gravando isso aqui com um roteiro Eu só vou meio que falar por cima da cabeça Pra poder, quem sabe, fazer alguma coisa um pouco mais clara e tal E eu também não sinto que eu tenha muito tempo pra falar sobre isso Porque eu também quero trabalhar em vídeos novos Mas eu sinto que eu deveria comentar a respeito disso Só pra deixar claro a minha última opinião quanto a isso Ok, vamos agora falar do aftermatch do caso do Haluka Depois do vídeo do Digo e já com o lançamento, depois da ameaça do Haluka Com o lançamento dos dossiês sendo feito No momento de gravação desse vídeo já foi gravado até o 3 Vai ter um 4 ou alguma coisa parecida Eu realmente não sei Eu espero que não, eu não vou falar mais disso As pautas que eu tenho a levar são Digo O Digo, na minha humilde opinião, é a pessoa mais tranquila nessa história toda Nada demais foi feito da parte dele Tudo que ele fez ali no começo, no vídeo de Putz Haluka Foi basicamente comentar em cima do assunto Coisa que ele sempre faz Ele sempre deixa pra fazer os vídeos por último Só pra dar uma revisada geral em tudo que aconteceu E foi mais ou menos o que ele fez Porém o Haluka viu isso como uma espécie de ataque E resolveu contra-atacar o invisível Com isso o Digo foi meio que obrigado, né Pela internet toda esperando E pelo próprio Haluka, mesmo que tava atacando ele Ele foi obrigado a fazer um Putz Haluka 2 O vídeo particularmente eu acho muito bom Bem cheio de informação Era basicamente o Digo se defendendo do Haluka ali, né Uma coisa que eu devo deixar bem claro Sobre o Digo nessa história toda É que ele só tá ali pra se defender Ele não tá ali pra atacar ninguém Ele não tá ali pra ficar julgando as pessoas O Putz Haluka 1 foi feito com a intenção de dar uma opinião geral por cima O 2 é um vídeo de autodefesa Eu sinto isso no tom de voz Eu sinto que ele tá desafiando o desafiador Ele tá contra-desafiando uma pessoa que se sentiu desafiada, sabe É uma coisa meio maluca É tipo se uma pessoa esbarra na outra e fala Opa, desculpa Aí a outra fala assim Qual foi o menor qual o seu problema? Aí elas começam a brigar Foi mais ou menos isso que aconteceu Na minha opinião Sobre o casal Terry e Thaís Eu achei essa história um pouco estranha Eles apareceram no terceiro vídeo No comecinho do terceiro vídeo Mas meio que ninguém se importa Eu até entendo eles aparecerem ali Porque aparentemente eles estavam sofrendo os efeitos colaterais Dessa história toda O Terry e a Thaís Eles pelo jeito estavam sendo atacados Nas suas redes sociais Por simplesmente terem o nome deles ali nessa história Principalmente com o caso do Jean Que eu vou chegar lá Calma aí Na minha humilha opinião Da parte da Thaís O fato é que ela é burra Claro, pode até não ter sido como uma coisa racional Eu não vou julgar o relacionamento de ninguém aqui Eu não conheço o Terry e o Thaís Eu nunca vi esses dois antes Inclusive eu tava confundindo o Terry com o Teddy Do Matei Formiga Eu fiquei tipo Do Matei Formiga? Eu não sei se o Terry O Terry é do Matei Formiga Eu não sei Eu confundi ele com outra pessoa Até fiquei tipo Caralho Da onde veio esse maluco? Quando eu ia ver não É Terry Terry E na minha opinião É só isso Ela só aproveitou Que todo Todo mundo tava com os olhos voltados Pro canal do Haluca E apareceu lá Pra poder esclarecer as coisas Contra a ela Da parte do Terry Eu acho que ele é corno manso Mas eu sinceramente Não tô culpando ele Por causa disso Paralelo a isso Eu vi que tinha um tal de Stotts No meio da história toda Parece que Stotts é o cara Que apareceu no comentário Lá do primeiro vídeo do Digo Que o Haluca também citou a respeito Eu não sei exatamente Da parte dele O que ele fez Eu acho que ele Deu uma baita provocada ali No Haluca Logo no começo ali Ele provavelmente Tem ligação com o fato Do Haluca Ficar tão bravo com o Digo Sendo que não foi o Digo Que falou isso O Digo não comprou briga Stotts comprou briga Pelo Digo e pelo Jean Parabéns Stotts Você é um gênio E eu não tinha boas impressões Quanto a ele Porque O único momento Que eu tinha ouvido falar dele Foi no canal do Azul Onde ele chamou o cara De Dark Souls do Paraguai Mas como eu Como eu não conheço o cara Eu não sei bem Qual é a índole dele Mas eu conheço o Azul E eu sei que o Azul É um cara que Não faz vídeos Pra viver Ele não procura Briguinha à toa Na internet Ele é um canal Que gosta de fazer reviews E vez ou outra Faz comentários Contra coisas Por o Pelo Azul Ser uma pessoa bem íntegra Da internet No meu ver Eu achava que o Stotts Era algo ruim Como o próprio Azul Disse Ele não é flor Que se cheia E provavelmente Parece que ele Realmente é do tipo Que sai caçando briga Por aí Mas ele não me Causou tanto incômodo Eu vi o vídeo dele Falando ali Sobre o Haluka E sobre o Yaris Vou chegar nele E parece que ele Só deu uma informação Nada demais ali Então Tá bom Vai Pode passar Você arrumou briga Arrumou briga Mas pode passar Vai lá Pode passar Quanto ao Jean Linguiça Bom Ele é inocente Quanto ao Haluka Mas é culpado Quanto a Thaís Ele tava se metendo Onde não devia Tentando pegar Mulher compromissada Ele parecia Tá usando de Uma tática Meio vitimista Pra conseguir a atenção dela Isso é o tipo de coisa Que quem tem boa índole Não faz Eu acho que ele Tava bem errado ali Mas eu tenho um detalhe Nisso tudo Eu acho que ele Tava errado Nessa história Porque ele é burro Ele é uma pessoa É o tipo de pessoa Que claramente É fácil de se enganar É fácil de se passar Pra trás Desculpa Jean Aélie Mas você é burro Eu acho que ele é burro Pelo fato de que ele Tava se metido Nesses lances de academia Do Pelo motivo Que o Haluka disse Sabe Coisa de Red Pill Foi citado A lance de Macho Sigma Durante a conversa Com a Thaís Eu fiquei tipo assim Puxa vida E é claro A Thaís deu corda Isso também foi burro Da parte dela Mas o Jean Foi um pouco mais burro Isso ao meu ver É menos Do fato do Jean Ser uma pessoa maligna Um psicopata Como o Yaris E o Haluka Citaram E mais Deles Na verdade Ser o reflexo Da consequência Dessa mentalidade De macho alfa Red Pillado Eu acho que ele é mais Uma vítima Um inocente útil Que acabou caindo No meio dessa conversa Piada Então Eu acho que o Jean Foi mais um burro Nessa história Que se meteu Aprendeu a viver Nos lugares errados E acabou Se metendo com mulher Do jeito errado Eu sinto que ele não sabe Lidar com mulher Eu até simpatizo com ele Mas Cara Se você não sabe Lidar com mulher Não lide com mulher Não vai se meter Com a mulher dos outros Agora falando do Yaris Pra quem não sabe O Yaris É o carro da Toyota Ah não É Yanni O Yaris Nessa história toda Eu acho que ele Não ajudou em nada Ele age com máxima autoridade Como se fosse Um fodão Da história Ele mandou uma mensagem No grupo lá No tal grupo Da festa do Paulo Sabe O Paulo Matias Dizia que ele Ia processar o Jean E o Haluka Sabe Mas aí do nada Depois disso Ele acabou Indo no canal do Haluka Falar dessas coisas Ele meio que Se juntou com o Haluka Nessa história Parece que Ele deletou da mente Ali Pra poder focar no Jean Então Se o Yaris Vai deletar Os erros do Haluka Pra focar no Jean O mínimo que eu espero dele É depois se voltar Contra o Haluka Porque o Haluka Tá mais errado ainda Errado 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 Enter Errado 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 Obrigado.